Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, prazer em estar com vocês aqui novamente nessa rádio Rádio maravilhosa Ela nos faz companhia 24 horas E só nos traz coisas importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano E nós estamos aqui hoje, Lidienio, Ayrton, eu, Cleia e o César E na técnica o Serginho, não é? E nós vamos aproveitar a oportunidade, Lidienio, para abraçar os aniversariantes, né? Somos aí, aniversariantes do mês de, já junho, né? Já passaram o maio, agora nós estamos entrando aqui em junho Sintam-se abraçados e vamos seguir Tem algum recado? Não, só lembrar que em junho, ao menos lá no Caminhemos Por causa de companheiros nossos, faz aniversário em junho Então antecipadamente eu quero abraçar ela toda Inclusive a Rosana Que de vez em quando participa aqui conosco Ela está um pouquinho afastada agora Porque ela está cuidando da mãezinha dela Mas tão logo ela possa, ela irá retornar conosco E que a Rosana possa se sentir abraçada aqui pela equipe do programa E eu quero aproveitar a oportunidade E lembrar a minha filha lá Que também faz aniversário dia 19 de junho Um abraço para ela aqui Fraterno da equipe do Culto Cristão no Ar Jaqueline Então agora vamos à leitura da página de abertura É do livro da Esperança Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier E só lembrando que esse livro é um livro que diz Que Emmanuel vai dissecar partes do Evangelho segundo o Espiritismo Então hoje a mensagem tem como título Nossas Cruzes Se alguém quiser vir após mim Segue, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me São palavras de Jesus Contido no Evangelho de Marcos No capítulo 8, versículo 34 Então diz Emmanuel Julgávamos antigamente Que nossas cruzes As que devemos carregar ao encontro do Senhor Se constituíam unicamente Daquelas que exercícios louváveis Mas incompletos da piedade religiosa E perdemos em parte Muitas reencarnações Hipnotizados por sentimentos enfermiço Ilhando-nos, sem perceber Nas miragens da própria imaginação Para esbarrar em seguida Com os pesadelos do tempo largado inútil Com a doutrina espírita Que nos revela o significado real Das palavras do Cristo Aprendemos hoje Que não bastam fugas e omissões Do campo de luta A fim de alcançarmos a meta sublime Acevera a Jesus Que se nos dispomos a encontrá-lo É preciso renunciar a nós mesmos E tomar a nossa cruz Essa renúncia, porém Não será semelhante A fonte seca É necessário que ela demonstre Rendimento de valores espirituais Em nosso favor E a benefício daqueles que nos cercam Ensinando-nos o desapego Ao bem próprio Pelo bem de todos A face disso Nossas cruzes incluem Todas as realidades Que o mundo nos oferece Dentro das quais Somos convocados A esquecernos Na construção da felicidade geral Os fados que nos cabem Transportar A fim de que Venhamos a merecer O convívio do Mestre Bastas vezes Contém as dores As grandes Separações As farpas do desencanto As provações em família Os sacrifícios mudos Em que os entes amados Que pedem Largos períodos de aflição Os desastres do plano físico Que nos cortam a alma O abandono daqueles mesmos Que nos baseavam Todas as esperanças O cativeiro a compromissos Pela sustentação da harmonia comum As tarefas difíceis Em cuja execução quase sempre Somos constrangidos a marchar Aguardando o debaude O concurso alheio Não nos enganemos O próprio Cristo Transportou madeiro Que a nossa ignorância Lhe atribuiu Palmilhando Senda marginada De exigências Injúrias Pancadas E desertões Ninguém abraça o roteiro Do evangelho Para estirar-se Em redes de fantasia O cristão é chamado A melhorar E elevar O nível da vida E para quem Efetivamente Vive em Cristo A vida é Um caminho Pavimentado De esperança E trabalho Alegria E consolo Mas plenamente Aberta Surpresa E ensinamento Da verdade Sem qualquer ilusão Querido mestre Mais uma vez Aqui estamos Te agradecer Pela oportunidade Que temos De estar aqui Nesta emissora Que é a Rádio Rio de Janeiro Que todos Que aqui Toda a sua equipe Possa ser abençoada Por ti Nós mais uma vez Agradecemos Pela oportunidade De adentrarmos Nos lares Dos nossos ouvintes Levando-nos a ele Um pouco de paz Tranquilidade E o estudo Do evangelho Que é o objetivo Maior Que Jesus Possa permanecer Em todos os lares Agora E sempre Graças a Deus Muito bem Vamos então Abrir o evangelho No seu Capítulo 14 É isso E Carregar A cruz Quem quiser salvar A vida Perdê-la Sereis bem felizes Quando os homens Vos odiarem Vos separarem Vos tratarem Injuriosamente Rejeitaram Vosso nome Como mal Por causa De uma grande Recompensa Que vos está Reservada no céu Porque foi assim Porque foi assim Que seus pais Trataram Os profetas Chamando assim O povo E seus discípulos Lhes disse Se alguém quiser Se alguém quiser vir a mim Que renuncie a si mesmo Carregue sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar a si mesmo Se perderá Aquele que se perder por amor a mim E ao evangelho E ao evangelho Se salvará Com efeito Que serviria um homem Ganhar todo mundo E perder a si mesmo Regozijai-vos A ocasião De provar a sinceridade Da vossa fé Porque o mal que vos fazem Reverte em vosso proveito E lamentai-os Pois Pela sua cegueira E não os maldigais Depois Ajunta Aquele que quer me seguir Carregue sua cruz Quer dizer Suporte corajosamente As atribuições Que se lhe Suscitará Porque aquele que quiser salvar sua vida E seus bens E renegando Perderá tudo neste mundo Mesmo a vida Para o triunfo da verdade Receberão na vida futura O prêmio da sua coragem Da sua perseverança E da sua abinagação Aqueles que sacrificam Os bens celestes Aos gozos terrestres Deus disse Já recebeste A vossa recompensa Então nós vemos Nessa Parte aqui Que é o final do capítulo 24 Kardec procurando interpretar Que ele faz até com certa maestria Essas palavras de Jesus Da questão de Negar a si próprio Tomar a cruz E seguir Então são três momentos Da recomendação de Jesus A primeira É o desejo De seguir Jesus A segundo momento É o de negar A si próprio E o terceiro É tomar a cruz Olha Então a gente observa o seguinte Que parece contraditório Esse ensinamento do Cristo Porque hoje O que se fala mais É a necessidade Do autoconhecimento Da autoestima De nós nos cuidarmos Então como é que a gente vai Entender Que Jesus Recomendava O negue-se A si mesmo Só que O que Jesus Queria dizer É o seguinte Deixa de ser egoísta Porque Qual foi o mandamento Maior que ele nos legou Amar a Deus Acima de todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Então para a gente Entender o ensinamento de Jesus A gente tem que vir Com a frase De trás para a frente Né? Nos passos Primeiro a gente tem que É Nos amarmos Porque como é que eu vou amar O meu próximo Se eu não consigo me amar Tem gente que consegue isso Uma proeza Né? Se anula para amar o outro Só que ele acaba perdendo Todas as A sua própria Personalidade E não foi isso Que Jesus Quer dizer E amar ao próximo Como a gente ama Nós mesmos Então é uma Relação Né? Amando a nós mesmos Nós vamos Sentir a necessidade De amar o outro Também E o próximo Que está mais próximo Da gente É o nosso grupo Familiar São os pais A esposa O esposo Os filhos Porque O ser humano Ele só Raciocina através Do concreto Daquele que ele pode Observar através Dos seus cinco sentidos Então o amor A Deus É uma coisa subjetiva Mas no momento Que ele ama A si próprio Que ele ama Ao próximo Ele vai entender Que acima dele Do próximo Existe Um poder superior Que ele deve Amar e respeitar Também Então esse entendimento Vai fazer com que as pessoas Se libertem De algumas amarras Que impedem o progresso Porque o amor É o alimento Das nossas almas Como nós só vivemos Em um meio Que for rico Em oxigênio Nós também Só iremos viver bem Num ambiente Que seja rico Do amor de Deus Mas para que A gente possa Receber esse amor De Deus É preciso que a gente Abra Os nossos pulmões Todo o nosso ser Para receber Essa ajuda Que vem de Deus E carregar a cruz O que é a cruz? Tem gente que reclama Muito da vida Está sempre se queixando Achando que A vida do outro É sempre melhor Do que a dele E existe até Uma historinha Que diz Que uma pessoa Recebeu a sua cruz E começou a carregar E andou uns metros Um pouquinho E voltou Para o depósito de cruzes Para reclamar Que a cruz dele Estava muito pesada Que ele não conseguiria Ir muito longe Com ela Aí o amigo espiritual Fala assim Então Fala assim Vai lá no depósito E escolhe Uma outra cruz Só que Ele não observou Que alguém já tinha pegado A cruz dele E levado lá Para o depósito também Ele foi experimentando Pô Essa aqui é pesada demais Essa aqui é grande demais Vai atrapalhar E foi Aí pegou uma Botou Essa aqui Acho que é a melhor mesmo Aí você disse Eu vou levar isso aqui Aí o amigo espiritual Olhou para ele E disse Pois é Essa aí foi a que você Deu o meu Então era a cruz Que Deus tinha deixado Para ele Quer dizer Então a gente Acha que a nossa cruz Está mais pesada Que é a cruz Do nosso vizinho Do nosso parente Mas na realidade É a cruz Que nós merecemos E tem outra historinha Também Que é o seguinte Saiu Uma meia dúzia Carregando uma cruz Aí o cara falou Essa daqui Um deles Virou e falou Essa aqui está muito pesada Ele foi lá Cortou um pedaço E isso foi em frente Ainda estava pesada Ele cortou outro pedaço Quando chegou lá na frente Todo mundo jogou A sua cruz Para poder passar Porque tinha um valor enorme Aí cada um Botou a cruz E passou E ele ficou Olhando banana Aí teve que voltar Lá atrás E juntar os pedaços Para poder atravessar a ponte Quer dizer Era uma espécie de rio Uma espécie de rio Que tinha que atravessar Mas como ele cortou A cruz Ele precisou dela Porque ele precisaria Dela para chegar lá Quer dizer Deus não faz as coisas Então A cruz é uma forma Alegórica Que foi criada Para mostrar As nossas necessidades Para que possamos evoluir E Deus sabe Não só Dessas necessidades Como sabe também Da nossa capacidade De ir à frente Suportando essas situações Na medida que a pessoa Se revolta Que a pessoa Se cansa Que a pessoa Para no meio do caminho Ele está atrasando O progresso espiritual Que é o que ele deve tratar Então Carregar a cruz E Lembrando que Quando a gente reclama Da cruz Na realidade A nossa cruz Ainda é de isopor Nós é que reclamamos Muito Mas Ela não é tão pesada Assim Pesada foi a Cruz que o Cristo Carregou Porque Ele não tinha Nada a resgatar Ele já era Um espírito puro Simbolicamente Algumas religiões Dizem que o peso Da cruz do Cristo Era os nossos pecados Mas Jesus não veio Para Aliviar os nossos pecados Cada um Tem que carregar a sua cruz Para chegar ao estágio De espírito puro Que essa é a meta Que Deus nos indicou Mas Jesus Carregou E sem reclamar Ainda apanhando Sendo Debochado As pessoas riam dele Diziam Coisas Impropérias E ele Em silêncio Foi carregando A sua cruz Deixou a vida Nesse planeta Através dela Que na época Inclusive Era a morte Mais Degradante Só eram Colocadas em cruzes As pessoas Piores Que tinham cometido Coisas muito ruins E Jesus Suportou com tranquilidade Mas ele não lavou Os nossos pecados Os pecados De cada um Serão pagos Pelo reverso Isto é Por aquilo que nós fizermos De bem Para o próximo É assim A lei de Deus Nós vamos Um pouquinho É vamos Ainda tem dois minutinhos Isso Eu só queria Você quer falar? Pode falar Eu só queria Também lembrar Que Existe uma lei Que é uma lei física Foi Newton Que anunciou essa lei A terceira lei de Newton Que é a lei de ação e reação Então diz a lei física Que Todo corpo Sujeito a uma força Vai reagir Em sentido contrário Com a mesma intensidade A essa força Colocada Por exemplo Quando a gente pega As nossas duas mãos Faz uma força Com as duas O que que acontece? O braço não sai do lugar Se a gente entrega Por exemplo Se eu sou Uma pessoa dessa Só usa a mão direita E não tanto a esquerda A gente empurra A mão esquerda A sede Então essa é a lei De ação e reação A doutrina espírita Deu um outro título Também a essa lei Lei de causa e efeito Isto é A toda causa Existe um efeito Que será correspondente Muitas pessoas Até que Já conhecem um pouquinho De espiritismo Só interpretam essa lei Pelo lado ruim Por exemplo Ah se você fizer o mal Você vai pagar Mas quer dizer Que se você Fizer o bem Você vai ser beneficiado Porque a lei Ela é geral Então não é só Para o lado negativo É para o lado positivo também Aí a gente diz assim Ah é Isso é influência espiritual Algumas redes Isso é obra do diabo Influência do diabo Mas e a influência Dos nossos anjos Da guarda Do espírito Bom A influência De Jesus Em nossas vidas Também existe E sempre eu costumo Lembrar as pessoas Que se a gente tem realmente Espíritos querendo nos prejudicar Nós temos também Uma quantidade maior E muito mais forte De espíritos Querendo nos ajudar Para quem te dá Muito mais atenção A coisa ruim Do que a boa Haja visto Os noticiários De televisão Os jornais O que a mídia De Moderna E agora as redes sociais Estão aí Postando aí O mal O que é o mal? O mal é simplesmente A ausência do bem Se você Praticar o bem Você Você vai ver Ainda prevalece Ainda prevalece E ele prevalece Em todos os sentidos Mesmo no plano terrestre Você vê que você Você vê que existe Muita gente Fazendo coisa boa Neste país E no mundo todo Muita gente fazendo Muita coisa boa Exatamente Só que essa Só que não é divulgado Isso Quando é divulgado É uma notinha Muito simples É rapidinho O mal não O mal é É ignorante É estúpido mesmo Bom Vamos a leitura É vamos a leitura Da poesia A hora O tempo urde E o Lidiane Vai falar antes Sobre o livro Que eu vou Ler a poesia Só que o livro É o livro que nós Falamos no programa passado O título do livro É simples Como as violetas São 30 poesias De nossa irmã Lidmar Barreto Teixeira E nós escolhemos Duas Para esses Primeiros programas De junho Então hoje Será lido uma E na próxima Semana Nós vamos ler Uma outra E durante o mês De junho Nós vamos ler Poesias Da Lidmar Em nosso programa Essa aqui se intitula Deus Descrença não traz vantagem Mas tem força E seduz Só de Deus Vem a coragem Para levarmos Nossa cruz Deus nos dá Tudo de graça Um poder maior Não há Na formiguinha Que passa Estou certa Ela está Só vivendo Muitas vidas É que aos pouquinhos Se vai Nas existências Sofridas Sentindo Que Deus É Pai Ele está Sempre em cena É o apoio Do aflito Deus Palavra Tão pequena Definindo O não finito Deus É amor Não castiga Cada filho Está sujeito A pagar A conta Antiga Educar-se Ser Perfeito Mestre Jesus Estamos encerrando Mais um Culto Cristão no Lar Nós pedimos Ao Mestre Jesus Que abençoe A equipe Do Culto Cristão no Lar Abençoe A nossa emissora Que nos dá Assistência diariamente E abençoe Também Os nossos ouvintes Que nos ouvem Neste instante E que Jesus Possa também Brilhar Em todos os sentidos Nos quatro cantos Deste mundo Fazendo com que A humanidade O compreenda E que nós Nós possamos Estar em paz Conosco E com Deus Que é o Criador De tudo que existe Fica conosco Mestre Hoje, amanhã E sempre Em nome de Deus Que é o Criador Deste planeta Que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário O Criador 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 O Criador